Aqui ao meu lado está o diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Andonha, o doutor Pedro Macebo, o nosso chefe da divisão de homicídios de Jeremias, o delegado de Jeremias, e o doutor José Marcos, que é o delegado titular da Delegacia de Homicídios daqui da capital. Essa coletiva foi convocada para tratar a respeito da Operação Salve, que é uma operação que já foi deflagrada nessa manhã, mas ela é fruto de uma investigação que já dura alguns meses, cerca de quatro meses pelo menos, o doutor Jeremias vai falar com mais detalhe a respeito de duração, mas que já foi deflagrada desde quando nós tivemos aquele episódio onde foi vitimado um agente penitenciário, que todos devem recordar. Então, a partir daquele momento, a Delegacia de Homicídios tem feito sua investigação, analisou várias provas e fez um trabalho de inteligência, onde foram monitorados alguns criminosos de dentro do sistema prisional e de fora do sistema prisional. Foi constatado que, de fato, havia alguns criminosos que há um suposto em movimento com o PCC e que estariam, em tese, ordenando a que fossem mortos policiais, embora não tenham conseguido esse tempo, nesse momento, de serem cumpridas essas ordens efetivamente na rua por aqueles que estavam lá na rua. Com base nisso, a Polícia Civil fez esse trabalho sigiloso de investigação. Chegou a esse resultado de pedir... Aquela época ainda, estou recordando, foram pedidas por envolvimento de presos do sistema prisional de Londônia e só pela suposição de estar envolvido com o PCC, foi pedida a remoção de oito deles para outro estado da federação, o sistema federal de outro estado da federação. Já como precaução por haver essas supostas ameaças a policiais e agentes penitenciários. Então, já se pediu que eles fossem removidos com uma medida de cautela para preservar e proteger e resguardar os policiais. Depois dessa investigação feita pela DHS de homicídios, resultou nesses mandados de busca e apreensão sobre os outros demais que foram identificados participando dessas incitações à prática de crimes contra policiais. Nessas buscas e apreensões houve esse resultado que os senhores estão agora verificando e nós vamos prosseguir as investigações para verificar a possibilidade de presos envolvidos com essa suposta ordem para executar e praticar crimes contra policiais sejam removidos do estado de Londônia para outros presídios federais. Então, a mensagem que a gente deixa aqui para a sociedade e para os policiais é que às vezes a gente está trabalhando em silêncio, a polícia civil está fazendo seu trabalho em silêncio, o policial pode se sentir aflito por conta dessas ameaças. Nós temos aí a questão da famosa lista, que foi narrada num depoimento de um criminoso, ninguém viu essa lista, mas foi falado por um depoimento de um preso que foi ouvido em juízo e ele falou que existiria essa lista e declinou alguns nomes. Esses policiais em momento algum estiveram desamparados, a investigação foi feita para resguardá-lo como resguardar a qualquer outro agente público que esteja sofrendo esse tipo de ameaça e essas investigações continuam. Então, os policiais não devem se intimidar, muito menos procurar fazer justiça pelas próprias mãos, procurem qualquer informação, direcione a delegacia de homicídios, direcione a inteligência da sua inscrição, que isso vai ser carregado para uma pessoa só que investida, que é a delegacia de homicídios da Polícia Civil de Rondônia. E nós teremos um trabalho com maior efetividade. Então, seriam essas as orientações que eu gostaria de deixar nesse momento aqui. E aí eu deixo agora a palavra para o nosso diretor da Polícia Civil de Rondônia. A área de homicídios, o doutor Jeremias, nos contactou dizendo que já tinha elementos e a ordem judicial. A direção-geral disponibilizou 21 equipes e, totalizando 84 policiais, os quais ficaram, desde amanhã desta data, a disposição da direção justamente para poder atender os 20 mandatos de buscas e apreensões que foram efetuadas nesta data, que culminaram nessa apreensão de armas e, inclusive, prisão de pessoas. Os detalhes a respeito da operação, o que a gente passa para o doutor Jeremias, para que ele esclareça detalhes a respeito de como foi a operação. Essa operação deu início no mês de setembro, quando, então, foi vitimado o agente penitenciário. Desde aquela época, a delegacia do município assumiu as investigações e passamos, então, a monitorar todo o relacionamento desse crime com os presos do nosso sistema prisional. E, a partir de então, nós conseguimos elementos suficientes para conseguir em juízo os mandatos de busca que, nessa data, foram cumpridos. Além dessa investigação em andamento, nós queremos deixar bem claro aqui que a delegacia do município não vai parar em decorrência dos novos fatos que vêm ocorrendo, envolvendo a morte do, então, policial militar. Nós, o nosso pessoal está na rua, trabalhando. Nós vamos, dentro de poucas horas, se Deus ajudar, nós conseguiremos esclarecer esse fato. Não estamos aqui prometendo que vamos esclarecer dentro de poucas horas, mas com o apoio da sociedade, da Polícia Militar, que está trabalhando em conjunto, nós iremos desvendar esse caso, como nós já desvendamos o caso da morte do agente penitenciário. Até o momento, foram três presos. Três menores e uma mulher. Três menores e uma mulher. E qual que é o movimento deles? Eles, por hora, eles estavam na casa. Na verdade, as pessoas que eram para ser presas mesmo, não estavam no momento. Estavam à ausência da residência. Mas nós temos a qualificação e iremos representar pela prisão perpetua. São pessoas que davam suporte, guardavam o armamento, municiavam as informações aos executores. Mas não podemos afirmar diretamente que a gente está relacionada com a questão do PCC e essas ordens. Então, nós vamos analisar muita cautela e isso vamos verificar se tem. Se houver, realmente, nós vamos. Por isso que nós estamos nos antecipando, estamos sendo precavidos em tratar tudo com veracidade. Se está na lista e há uma ameaça, nós vamos partir para as investigações nesse sentido de que isso pode se concretizar. Foi comprovado o relacionamento deles com o PCC mesmo? Existe, na verdade, dentro do sistema prisional, pessoas presas que integram o PCC. Embora não estejam ativas. Como se fosse um sócio de um clube, mas que não está frequentando o clube. Mais ou menos podemos dizer assim. Então, eles não têm força, dentro do que é comprovado pela inteligência, é que eles não têm tido força para fazer cumprir essas ordens deles fora. que imitem essas ordens, sim. Isso é comprovado pela inteligência que já deram ordens para fazer crimes contra policiais fora. Mas as pessoas que estão fora, às vezes, não têm suporte logístico ou não têm a devida obediência que se espera para se cumprir esses crimes.